Vinha visitar a Livraria da Diocese de Itapetininga. Aqui você encontra livros de diversas editoras católicas, além de terços, bíblias, CDs, agendas, entre outros produtos. Temos promoção especial de bíblias a partir de treze reais. Já temos Agendas Bíblicas 2015 em promoção para você. Antecipe e adquira a sua. Vale a pena conferir. A nossa livraria fica na Cúria de Ocesana, localizada na Rua General Carneiro 409, no centro de Itapetininga. Venha conhecer nossos produtos e promover a sua formação cristã.